Fui à escola aprender qual o meio mais fácil de me declarar E de poder te dizer que eu nasci simplesmente para te adorar Meu português, não entendes? E às vezes te ofende se digo meu bem, meu amor E foi por isso, querido, que fui à procura de um bom professor Na lição de francês aprendi, juta a todos Na lição de inglês consegui dizer I love you Em espanhol não te quero Em grego e latim também não, também não em alemão Talvez meus olhos te falem o amor que existe no meu coração A lição de francês aprendi, juta a todos Na lição de francês aprendi, juta a todos Na lição de inglês consegui dizer I love you Em espanhol não te quero Em grego e latim também não, também não em alemão Talvez meus olhos te falem do amor que existe no meu coração Em que eu conheço que não você quer Em anos de inglês às vezes eu pegue a lámão A lição de francês pensamento é eu que você quer Em é mais eu que você quer Obrigado.